Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje a aula é sobre Cinema Novo! Na década de 1950, o cinema brasileiro passou por um grande momento de transformação. As chanchadas deram lugar a um cinema caracterizado pela busca de uma identidade própria. Em contraponto, há um cinema que buscava referência ao padrão hollywoodiano de produção. As principais produtoras da época eram a Atlântida no Rio de Janeiro e a Vera Cruz em São Paulo. Como todo movimento artístico, não é fácil caracterizar o cinema novo como um movimento unitário, surgido no início da década de 1960, o cinema novo uniu cineastas distintos, como Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Glauber Rocha, Paulo César Sarraceni, Léo Risman, Pedro Joaquim de Andrade e Rui Guerra. O cinema novo foi influenciado pelo neorrealismo italiano e pela novela e vaga francesa. A ideia do movimento é de que o cinema deve buscar uma estética que apresentasse uma realidade social do país a partir de uma visão crítica da sociedade e do mundo. O lema do movimento era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A primeira grande obra viria com o Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Pela primeira vez, um filme vinha acompanhado de um engajamento político. Era uma produção de baixo orçamento e com vários atores não profissionais. Esse filme marcou o início de uma fase no cinema brasileiro que desembocaria no cinema novo. Em 1962, um outro filme marcante, a produção coletiva do CPC, o filme Cinco Vezes Favela. O CPC era o Centro Popular de Cultura da União Sindical Estudantil, UNI, a União Nacional dos Estudantes. Os CPCs eram núcleos de produção cultural, em geral em teatro e música, espalhados pelo país nos anos 60, onde algumas das principais figuras da cultura brasileira desta época deram seus primeiros passos. Depois viriam filmes como Os Cafagestes, de Rua e Guerra, Ganga Zumba, de Cacá Diegues, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. O golpe cívico-militar de 1964 no Brasil vai trazer consequências para o movimento. Tendo consequência imediata uma forte censura, a estética do movimento ficará marcada com fortes tons metafóricos e vão trazer também nos filmes uma proposta alegórica, tendo como consequência o fracasso em termos de público e bilheteria na época. Bom, é isso aí pessoal, até a próxima, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri